Miyamoto Musashi foi um dos melhores antagonistas em Baki, e está entre os personagens mais fortes do mangá. Neste vídeo, eu irei falar sobre as habilidades mais poderosas do Miyamoto Musashi em Baki Do, e como elas funcionam. Miyamoto é conhecido pela sua habilidade com a espada. Ele é o criador do estilo duas espadas como uma, que é mais conhecido como Nitenchi Ryu. Miyamoto também é o fundador da escola Nitenchi Ryu, que é a soma de todas as suas habilidades e filosofias. Quando tinha 17 anos, Miyamoto frequentemente lutava como um exército de um homem só, e vencia as batalhas quase sempre liso. Quando Miyamoto tinha 58 anos, ele ainda estava invicto. Ele se tornou capaz de usar suas espadas visuais indefinidamente. Miyamoto é capaz de balançar uma espada com tanta força, que a destrói completamente. Ele também quebrou o chicote de nove sessões do Hetsu Kyo com uma mão. Para vocês terem noção, Kaku Kyo já feriu a sua mão várias vezes treinando com esse chicote. E Miyamoto simplesmente quebrou ele como se fosse um brinquedo. Miyamoto tem uma incrível força de pressão, conseguindo facilmente esmagar bambus e até bater de frente com o Hanayama nesse quesito. Miyamoto foi capaz de levantar o Baki e o Hetsu com apenas uma mão, sendo que o Hetsu pesava mais de 100kg. E com as duas mãos, ele conseguiu levantar o Yujiro Hama. Quando o Yujiro segurou a lâmina de sua katana e o nocauteou com um golpe no rosto, ele foi lançado voando. Mas o aperto do Miyamoto na espada era tão forte, que o Yujiro foi lançado com ele. O Miyamoto tem uma alta tolerância a dor. Onde vemos isso quando ele enfrentou o Hetsu Kyo e resistiu a vários golpes dele. Nessa mesma luta, o Hetsu acertou o Miyamoto com a areia que continha unhas e dentes, que feriram ao Miyamoto e até furou seu olho. Mas ele continuou como se nada tivesse acontecido. O Miyamoto possui uma incrível velocidade. Ele é capaz de encurtar a distância entre seus oponentes em um piscar de olhos. O Miyamoto tem um dos reflexos mais rápidos de todos os lutadores do mangá até agora. Ele foi capaz de desviar e até mesmo cortar balas ao meio no ar. Contra-atacar adversários rápidos em curtas distâncias e desviar até de socos dos lutadores mais rápidos como o Baki. A habilidade do Miyamoto como espadachinha é extrema. Ele foi capaz de combater o Shaori do Hetsu Kyo e matá-lo com um golpe no estômago. Com a sua força sobre-humana, ele poderia cortar a carne do pico e a cota de mara de fibra de aramita do Motube. Mesmo sem espada, Miyamoto mantém a habilidade de cortar com as próprias mãos. Miyamoto pode simular um golpe de espada sem ter se movido um centímetro. Com tanta precisão que as pessoas que ele ataca podem sentir a lâmina inexistente cortando-as. E senti-la fresca em suas mentes vários minutos depois. A evigrima do Miyamoto é tão brutal que qualquer coisa que não seja a arma perfeita crebará ao ser usado. Ele também pode fazer isso com as pessoas, agarrando-as e batendo no chão como uma espada. Com isso, ele é capaz de infligir danos internos e massivos. Além de sua esgrima, Miyamoto também parece ter conhecimento das artes marciais de sua época. E ter muitas delas dominadas. Mas ainda assim confiou em sua esgrima na maior parte do tempo. A sua inteligência é muito elevada. Miyamoto é um gênio no campo de batalha. Ele é extremamente perspicaz, atencioso e possui uma imensa sabedoria sobre as artes da guerra. Especialmente a luta com espadas. Ele conhece todas as técnicas de luta com espadas existentes e muitas outras. Que podem efetivamente combater quase todos os estilos de luta do mangá. Ele é tão habilidoso com a espada e na batalha que aprendeu a cortar as pessoas sem sequer usar suas espadas. E sua mente pode captar os sinais do cérebro das pessoas quando elas preparam para atacar. Agora eu irei falar das duas técnicas mais brutais do Miyamoto Musashi na minha opinião. A primeira delas é os cortes ilusórios. Os cortes ilusórios consistem em criar uma ilusão na mente do oponente. Fazendo ele se ver sendo cortado e sentir a dor do corte. Em vários momentos de backdoor, o Miyamoto usou essa técnica. Seja quando lutava ou quando ele simplesmente queria. Essa técnica pode ser usada em mais de um oponente ao mesmo tempo. E o Miyamoto não precisa mexer nos braços para aplicá-la. Mas vemos ele aplicando ela usando os braços. Quando a pessoa recebe esse corte, ela sente uma paralisia e uma dor absurda. Que a incapacita momentaneamente. Um personagem que teve bastante dificuldade para lidar com essa técnica foi o Bak. E o único personagem que não sentiu o efeito dessa técnica foi o Yujiro Hama. E a primeira e mais poderosa técnica do Miyamoto Musashi são os seus cortes sem espadas. O estilo sobre os céus. Miyamoto usou ela quando lutou com o Yujiro Hama e Pico. Contra o Yujiro, o Miyamoto conseguiu cortá-lo. Mas quando ia usar um ataque mais forte, o motobre entrou na frente e protegeu o Yujiro. Já no caso do Pico, o Miyamoto conseguiu usá-la mais vezes. Apesar de eu considerar ela a mais forte técnica do Miyamoto, essa é uma técnica que ele está aperfeiçoando. Por isso que ele é mais poderoso com a espada na minha opinião. Mas com suas espadas ou não, é inegável que o Miyamoto Musashi abalou o mundo de Bak. E mostrou para todos o quão poderoso ele é. Curta esse vídeo caso tenha gostado e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos de Bak e de outros mangás. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.